Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, sessão 10.1, exercício número 1, vamos enunciado. Esboce a curva usando as equações paramétricas para marcar os pontos. Indique com uma seta a direção na qual a curva é traçada quando t aumenta. x igual a 1 mais raiz de t, y igual a t quadrado menos 4t, zero menor ou igual a t, t menor ou igual a 5. Bom, então o objetivo é desenhar a curva, é paramétrica, então temos aqui a variável x em função da variável t, a variável y em função da variável t, está dependendo de t. Eu tenho t variando entre 0 e 5. Para facilitar a construção, vamos construir uma tabela. Então aqui do intervalo de t de 0 a 5, vou fazer o t variando de 1 em 1. Então, construindo uma tabela, vou colocar o t, aí a gente vai ter uma coluna para o x, o x vale 1 mais raiz de t, e uma coluna para o y, que vale t quadrado menos 4t. Então, essa é a tabela que iremos montar. Então, começando, o t, 0. Então, para t igual a 0, a gente vai ter 1 mais raiz de 0. Raiz de 0 é 0, então o x vale 1. 0 ao quadrado, 0 menos 4 vezes 0, 0. Então, quando o t vale 0, o x vai valer 1 e o y vale 0. Aí vamos para t igual a 1. Aí vamos ter t igual a 1. A gente vai ter 1 mais raiz de 1, raiz de 1 dá 1, com 1, x, 2. Aí vamos ter 1 ao quadrado, 1 menos 4 vezes 1, 1 menos 4, menos 3 vai ser o valor do y. Aí vamos pegar t igual a 2. Quando t for igual a 2, a gente vai ter 1 mais a raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 mais 1, 2,4. Aí vamos ter 2 ao quadrado, 4 menos 4 vezes 2, 4 menos 8, menos 4. Aí vamos pegar t igual a 3. Para t igual a 3, a gente vai ter 1 mais a raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Com mais 1, 2,7. Aí vamos ter aqui 3 ao quadrado, 9 menos 4 vezes 3 vai ficar 9 menos 12, que dá menos 3. Pegando t igual a 4. Se o t for igual a 4, a gente vai ter 1 mais a raiz de 4. A raiz de 4 dá 2. Com mais 1, 3. Aí a gente vai ter aqui 4 ao quadrado, 16 menos 4 vezes 4, que dá 16. 16 menos 16, 16, 0. E o último valor de t, 5. A gente tem 1 mais a raiz de 5. Raiz de 5 dá aproximadamente 2,2. Com mais 1, 3,2. Aí aqui a gente vai ter 5 ao quadrado, 25. 25 menos 4 vezes 5, que é 20. 25 menos 20, 5. Agora, então, a gente tem aqui o conjunto dos pares ordenados, ou seja, os pontos representados por x e y. A gente agora vai fazer aí a representação do gráfico. fazer aqui para ficar bem espaçado. A gente tem na escala aqui, o y vai variar de menos 4, que é o menor valor, e vai até 5. O x varia entre 1 e 3,2. Então, o x é só a parte positiva. Só a parte positiva. Aqui eu vou fazer, se eu fizer de 1 em 1 centímetro, a escala vai ficar bem pequena. Então, eu vou aumentar a escala, eu vou fazer a cada 3 centímetros. 1, 2, 3, 4. Vai até 3,2. Então, eu vou marcar 1, 2, 3 e 4. E para o y, aqui eu vou marcar até 5. Então, eu posso fazer de 3 em 3 também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem aqui 1 positivo, 2, 3, 4, 5. Eixo y, eixo x. E tem os negativos. A gente tem aqui menos 1, menos 2, menos 3, e menos 4. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E aqui é o 0. Tá? Bem espaçado aí. Agora, então, vamos marcar o nosso primeiro ponto, que é o t, para t igual a 0. O x vale 1. Então, está aqui o x vale 1. e o y vale exatamente 0. Então, o ponto fica exatamente em cima do eixo x. Aí, depois, o x vale 2 e o y vale menos 3. Então, o x menos 2, ou x igual a 2, está aqui. Menos 3, a gente tem aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui. Vou marcar o próximo ponto. Depois, eu tenho x igual a 2,4. Tá? Como aqui, cada 1 centímetro, ou cada 3 centímetros é 1, então, a gente pega esse valor aqui e multiplica por 3. E aí, a gente pode achar o valor aí, diretamente, na régua, né? 2,4 vezes 3, que dá 7,2. Então, a gente vem aqui, ó, e marca o 7,2. Aqui, esse valor aqui é o 2,4. Tá? E o valor do y dá menos 4. A gente vem aqui, ó, e marca o menos 4. Seria 12 centímetros na régua para facilitar marcar. Depois, o 2,7. 2,7, para a gente multiplicar por 3, que é o que a gente fez de escala, dá 8,1. Então, a gente põe a régua aqui, ó, para marcar bonitinho. 8,1 na régua é onde vai ficar o 2,7. Tá? Aqui, o y dá aí o 2,7, dá menos 3. Então, a gente vem aqui, menos 3, daria aqui 9. A gente já tinha marcado aqui esse outro ponto, menos 3. Aí, a gente tem 3, então, aqui em 3, vai dar 0. Então, vai ficar exatamente em cima do eixo. Então, a gente tem aí o quarto ponto. E depois, 3,2, 5. 3,2. Se a gente multiplicar aí por 3, a gente tem 9,6, né? Então, a gente vem aqui, ó, na régua, né? 9,6, seria aqui, seria o equivalente a 3,2. Em 3,2 para o x, a gente tem 5 para o y, ok? Multiplicando por 3, seria 15, né, a escala. Aí, vai um ponto lá em cima, tá? Então, como que fica a curva? Então, começa daqui, ó, passando, vem, vou ver, já aqui, aqui, vem para cá, né, faz a curva aqui, aí vem para cá, e depois vai lá para cima, tá? Então, aqui um ponto, 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 ó. Então, aqui a gente sabe que é t igual a 0, aqui eu sei que é t igual a 1, aqui eu sei que é t igual a 2, aqui eu sei que é t igual a 3, aqui é o t igual a 4, e ali é o t igual a 5. Ele diz para dar uma seta à direção na qual a curva é traçada quando t aumenta. Então, aqui é uma seta, aqui a seta, aqui a seta, e aqui seta, e aqui a seta. Então, essa é a curva, tá? Das equações aí, paramétricas que foram dadas. Bom, espero que tenham gostado da resolução, e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!